Amém? Amém! Olha, é isso mesmo, é pra Jesus Então eu vou chamar aqui o nosso irmão Isaac E a mãe dele que está com oportunidade Ele vai louvar o Senhor Logo depois Teremos uma apresentação com a irmã Guiria E logo depois O nosso irmão Tiago E depois a nossa irmã Ibeca Depois nós teremos uma guerra de espada Amém! Se prepare Porque hoje a noite vai ser uma bênção Amém? Amém! 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 Se merece daqui a pouco Tem bênção lá fora Já estão andando Meu barco é pequeno Me grande é o mar Jesus segura minha mão O meu céu é meu piloto E tudo vai bem A viagem é a Jerusalém Meu barco sem risco O céu não irá As amadas afundar As amadas afundará Mas como Jesus O meu barco virá O céu não irá O céu não irá alcançar O meu pai é pequeno O céu não irá alcançar O céu não irá alcançar E o meu barco sem risco O céu não irá E as altas afundarão E nós vamos Jesus e eu vá confiar Aos céus que venha conquistar Amém! Amém!